O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, desistiu da disputa à presidência nas eleições de outubro. O anúncio sobre a retirada da pré-candidatura dele foi hoje. O repórter Guilherme Lopes tem os detalhes agora ao vivo para a gente. Boa noite para você, Guilherme. Quais são as informações? Oi, Augusto. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, esse pronunciamento foi feito hoje no começo da tarde aqui na zona sul da capital paulista e foi marcado pela manhã pela assessoria de imprensa de João Dória. Nesse pronunciamento contou com a presença de filiados e também com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Num discurso que durou pouco mais de 10 minutos, Dória destacou os feitos dele frente à prefeitura da capital paulista e ao governo do estado também citou o nome do pai antes de anunciar a retirada da pré-candidatura à presidência da república. Ele citou que entende que o nome dele não foi escolhido pela cúpula do PSDB, apesar de ter vencido as prévias do partido realizadas em novembro do ano passado, obtendo pouco mais de 50% dos votos. Em março deste ano, ele chegou a ameaçar a retirada da pré-candidatura momentos antes de sair do governo do estado, dizendo que não havia apoio político dentro do partido ao nome dele para disputar a presidência da república. Ao anunciar a retirada da pré-candidatura, ele disse que sai com o coração ferido, mas com a alma leve. Vamos ver mais detalhes. Entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada. Bruno Araújo, presidente do PSDB, defende uma candidatura única numa aliança com o Cidadania e com o MDB. Para amanhã estava prevista uma reunião da Executiva Nacional do partido, onde havia a previsão de anunciar apoio à senadora Simone Tebet do MDB. No entanto, hoje à tarde, o PSDB cancelou essa reunião e reagendou só para o início de junho. Ainda hoje à tarde, Dória disse que, apesar de retirar a pré-candidatura à presidência da República, ele vai permanecer no PSDB. Ao vivo de São Paulo, Guilherme Lopes para o RedeTV News.